E aí, gente, mais uma questão aqui pra gente resolver lá do estado do Paraná, a prova de 2024, do mês de maio. Então a gente vai trazer mais uma questão pra discutir aqui, pra você se preparar pro seu concurso público, tá bom? Seja pra gente comunitário de saúde, seja pra gente de combate às endemias, mas também enfermagem, qualquer área na saúde, essa questão aqui pode cair. Na sua prova a gente vai se preparar juntos, tá bom? Sou Léo Sobral Técnico e agente comunitário de saúde no Rio de Janeiro, então sou alguém que conhece o trabalho por dentro e também especialista na parte teórica da atenção primária, do SUS, de tudo aquilo que envolve o trabalho do agente de saúde, as unidades básicas de saúde, então tenho certeza que eu posso te ajudar de alguma forma, tá bom? Vamos lá, mais uma questão aqui pra gente resolver. As doenças que ocorrem na comunidade podem ser separadas em dois grupos, ou seja, as doenças transmissíveis e as doenças não transmissíveis. Você vai encontrar isso aqui nas questões da prova, escritas dessa forma, DC, opa, escrevi DC, cadê? Não tá indo, né? Vamos lá, ó, D, cadê aqui? Agora vai, agora vai certinho. Como é que você pode encontrar doenças transmissíveis e não transmissíveis? Doenças, doenças não transmissíveis, né? Doenças crônicas também, você vai encontrar DCNTs ali, você pode encontrar algumas siglas que vão te ajudar, mas normalmente vai vir no texto escrito certinho ali, como deve ser. Mas vamos lá, ó, as doenças transmissíveis são. Assinale a alternativa correta. Quais são as doenças transmissíveis, tá bom? Preste bastante atenção no texto, na interpretação do texto, pra você não se perder. E ele traz quatro alternativas pra responder. Reumatismo, desnutrição e bócio, hipertensão arterial, diabetes e asma, tuberculose, sífilis e sarampo, doença pulmonar, obstrutiva e rinite alérgica. A gente vai dar uma passada dentro de cada uma delas pra você entender. Mas antes, deixa eu falar uma coisa pra você. Se você ainda está inseguro pro seu concurso de agente comunitário de saúde, ou de agente de combate às endemias, não sabe por onde começar, tem muita coisa na internet confundindo a sua cabeça, e você não sabe se essa fonte é verdadeira, não é verdadeira, mas se essa fonte é confiável ou não, eu tenho um curso que pode te ajudar. É o melhor curso que tem no Brasil focado pra agente comunitário de saúde, agente de combate às endemias, e disso eu não tenho dúvidas. E além de ele ser o melhor curso, ele tem o melhor valor, que você vai encontrar por R$85,00, com acesso a dois anos de todo o curso. Então você tem lá toda a parte específica, tudo que você precisa estudar, já estruturado pra você não perder tempo, tendo que fazer pesquisas na internet. Se tiver que fazer, que seja pra complementar. Mas o curso vai te ajudar com toda certeza. Então você tem lá mais de 70 videoaulas, PDFs, 55 mapas mentais pra te ajudar no processo de memorização, você tem cadernos de questões, e além disso tudo, você ainda tem bônus de raciocínio lógico, português e informática, que são as coisas que normalmente caem nos concursos de agentes de saúde. Então se você quiser estudar comigo por um curso no valor super acessível, que já aprovou mais de mil pessoas em todo o Brasil, você pode estudar comigo. Lembrando que o curso é válido pra qualquer município, tá bom? Se você ainda tem dúvidas, tá preocupado em comprar, duas coisas. A primeira e a mais importante, você tem o direito de experimentar o curso por sete dias. Se você achar que o curso não é bom, que a didática não é boa, que o conteúdo não é bom, você pode pedir reembolso dentro da plataforma e vai ficar tudo certo, você vai receber seu valor integral. E outra coisa é que você pode acessar o meu Instagram, que lá no meu Instagram, todos os dias eu boto feedbacks de pessoas que foram aprovadas através do curso, e isso vai te trazer um pouco mais de segurança pra adquirir, tá bom? Lembrando que o curso tá num valor super acessível, e você pode ter acesso a ele clicando aqui na descrição, nesse primeiro link da descrição, ou no comentário fixado também. Vamos voltar aqui pra questão que eu sei que é isso que você quer, Então, qual é a resposta, Léo? Quais são as doenças transmissíveis? Gente, deixa eu só botar aqui a liazinha pra gente se orientar rapidinho. Vamos lá. Quais são as doenças transmissíveis? Reumatismo, desnutrição e bóssio não é doença transmissível. Ele não passa de uma pessoa pra outra, ou de um animal pra alguém, por exemplo. Então, já pode desconsiderar. Se você tá em dúvida o que é bóssio, ele tá ligado a tireoide e tal, outras questões, assim, que não são relacionadas a doenças transmissíveis. Hipertensão arterial, diabetes e asma também não são doenças transmissíveis. Você não pega isso tendo contato com alguém. A hipertensão, ela tá ligada ao consumo excessivo de gordura, de sal, diabetes e açúcar, né? Os vários açúcares que a gente encontra em diversos alimentos. E a asma é uma doença respiratória que não é transmissível de pessoa pra pessoa. Próxima alternativa, tuberculose, sífilis e sarampo. E aqui, a gente acha a resposta pra essa questão. Tuberculose é transmissível, sífilis é transmissível e sarampo também é transmissível. Então, a resposta pra essa questão é a letra C. E só pra gente não deixar de falar aqui do final, doença pulmonar obstrutiva e rinite alérgica não são doenças transmissíveis, né? A rinite alérgica, ela tá no grupo dessas doenças aqui, ó. Do grupo da asma, né? Que é uma doença respiratória. Então, resposta pra essa questão, vou até apagar aqui pra você não se confundir, letra C, tuberculose, sífilis e sarampo são doenças transmissíveis. E essa é a resposta que você precisa dar lá na sua prova, tá bom? Vamos pro próximo vídeo aí.